Esta meditação ajuda na cura e corresponde à oitava visão do livro A Profecia Celestina. Ela nos leva a uma linda praia de um imenso oceano. Enquanto caminha, você descobre que não está só. Você encontra outras pessoas que de alguma forma estão envolvidas no seu crescimento espiritual. Você se torna parte de um grupo espiritual que dirige sua energia para a cura de outros seres e para a cura do planeta. Quando nos reunimos em grupos espirituais, partilhamos nossa energia. Nossos pensamentos se tornam mais claros e mais sábios. Podemos ver com mais nitidez quem somos e o que somos. Sentimos uma nova força de amor. Podemos enviar esse amor para ajudar a curar pessoas que precisam. Inclusive nós mesmos. Antes de começar, procure um lugar silencioso e confortável. Use esse tempo para vivenciar profundamente a união do grupo. Relaxe seu corpo e integre-se ao processo que busca a cura do mundo. Vamos começar a meditação fazendo um exame mental do seu corpo. Feche os olhos. Respire fundo e sinta seu corpo. Perceba quais são as partes que estão relaxadas e as que estão tensas. Repare nos seus pés. Como estão eles? Suas pernas estão relaxadas? Suas pernas estão relaxadas? E os quadris? E os quadris? E as costas? E as costas? Relaxe seu estômago e seu peito. Os ombros estão soltos e relaxados? Relaxe seu estômago e seu peito. Como estão seus braços e suas mãos? Como estão seus braços e suas mãos? Sinta seu pescoço e seu rosto. Agora, inspire profundamente. Segure a respiração e solte. Respire fundo novamente e use a respiração para relaxar seu corpo. Repare de novo quais são as partes que estão relaxadas e as que ainda estão contraídas. Libere o máximo de tensão que puder. Agora, vamos viajar juntos até o oceano. Visualize-se numa praia olhando para o oceano. Sinta a areia sob seus pés. Sinta o calor do sol no seu rosto. Há uma brisa suave acariciando seu corpo. Faz um dia lindo. O céu está azul e há pequenas nuvens brancas no horizonte. Sinta o calor do sol no seu rosto. Sinta a areia lentamente. Ouça os sons. Sinta a paz e o ritmo do oceano. Repare como a água está calma e transparente. Olhe à sua volta e observe a beleza desse lugar. Ele lhe transmite uma sensação de segurança e proteção. Seu corpo começa a relaxar mais profundamente. Você sente seu corpo se soltando na areia. Seu corpo está sendo nutrido pelos elementos da natureza. Sinta a areia absorver toda a tensão do seu corpo. Você vai se tornando mais leve. Seu corpo se renova. Se revigora. Agora, levante-se e alongue seu corpo. Perceba como ele está leve e forte. Comece a andar ao longo da praia. Repare na cor da areia. Sinta o calor do sol em seu corpo e o frescor da água nos seus pés. Enquanto caminha, veja que ao longe há uma pessoa se aproximando. Ela caminha com suavidade e parece familiar. Você sente o desejo de estar perto dela. Você sente o desejo de estar perto dela. Vocês se aproximam. E se abraçam. É um abraço apertado. Transmitindo uma sensação de comunhão. Sinta como é bom um abraço assim. Agora, afaste-se um pouco e observe esta pessoa. Qual é a relação que existe entre vocês? Qual é a relação que existe entre vocês? Pare um instante. E procure entender por que vocês escolheram encontrar-se nesse lugar e nesse momento. Como podem ajudar-se no seu desenvolvimento espiritual? Quais são as mensagens que vocês trocam? Comece a envolver essa pessoa com a luz do amor e de pensamentos positivos. Perceba seu amor sendo aceito. A pessoa retribui seu amor enviando pensamentos cheios de amor. Observa a luz. Aceite o dom da paz. Veja seus corpos cercados pela luz universal do amor Inspire profundamente E solte Sinta que está na hora de se separar dessa pessoa, amiga Vocês já deram uma para outra tudo de que precisavam nesse momento Vocês irão se encontrar outras vezes Despeçam-se Volte a andar na praia Observe as cores Os sonhos E a beleza de tudo Sinta o cheiro de maresia no ar Enquanto caminha Você começa a sentir que alguma coisa maravilhosa vai acontecer Olhe para o lado E veja um grupo de pessoas mais adiante na praia Elas estão em círculo Você sente que elas esperam você Elas convidam você a juntar seu grupo Elas acolhem você com carinho Quem são esses seres espirituais? Você reconhece algum rosto? Essas pessoas lhe transmitem segurança e proteção Junte-se ao círculo E dê as mãos às pessoas que estão de cada lado Respire profundamente E sinta seu corpo se energizar O contato com essas pessoas Faz você se sentir mais livre Mais leve Você sente sua energia vital Se expandir E tocar na energia dos que estão ao seu lado Agora sua energia se estende Até atingir a energia vital das pessoas à sua frente A energia de amor dos que estão no círculo A energia de amor dos que estão no círculo se funde Vocês criaram um círculo sagrado de amor Veja o centro do círculo cheio de luz Agora há uma imagem do planeta Terra dentro da luz A energia do grupo está concentrando amor e cura no círculo A energia do grupo está concentrando amor e cura no planeta A energia do grupo está concentrando amor e cura no círculo A energia do grupo está concentrando amor e cura no círculo Veja nosso lindo planeta envolto em luz Veja nosso lindo planeta envolto em luz E saiba que sua energia do círculo E saiba que sua energia de amor a está transformando Dentro do círculo Dentro do círculo agora Se encontram as imagens das pessoas que você conhece E que estão precisando de amor e luz Veja essas pessoas dentro do círculo E envolva-as com a luz da cura Não se esqueça de colocar as pessoas que já não estão no planeta Sabendo que elas também podem sentir seu amor Acredite que todas essas pessoas receberam a energia amorosa de cura que você partilhou Agora é sua vez de entrar no círculo Solte a mão das pessoas ao seu lado E vá para o centro Sinta a luz cercando todo o seu ser Se alguma parte do seu corpo precisa de cura Concentre a luz sobre ela Absorva o máximo de luz e amor que puder Usufrua a sensação do amor pleno Que vem das pessoas do grupo Elas querem dar tudo de que você precisa para se curar Pare um instante E veja quais são as mensagens que precisa receber sobre sua missão no mundo E a maneira de transformá-lo num lugar melhor Ouça o que o universo tem a lhe dizer Agora Olhe para as pessoas que estão lhe enviando amor E mostre como gosta delas Ainda uma última vez Sinta a paz e a força renovadora desse lugar Deixe a imagem do grupo ir desaparecendo Você poderá encontrá-lo sempre que quiser Respire fundo Respire fundo E guarde com você Todo o amor e a cura que recebeu Vá aos poucos Tomando consciência do seu corpo Vá aos poucos tomando consciência do seu corpo Agora Coloque as mãos sobre o coração Sinta toda a energia de amor e cura que está nele Fique assim o tempo que quiser Agora Coloque as mãos numa posição natural e confortável E comece a mover seu corpo suavemente Antes de voltar Tome um tempo para assimilar tudo o que vivenciou Lembre-se que você é um ser de luz Toda vez que você se unir a outras pessoas no processo de cura Você estará ajudando na evolução do planeta Das outras pessoas E do seu próprio ser Tudo o que você faz Repercute em todo o universo E o transforma BELCOME BELCOME Amém. 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 Amém.